Salve gordinhas e gordinhas e familiares, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo Galera, começando mais um videozinho pra vocês Hoje a gordinha tem compromissos Mas antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreva no botãozinho vermelho lá embaixo, né? Assina o sininho e qual que é a hashtag pra colocar nos comentários? Hashtag testes Sim, mais testes E tá aparecendo também nas nossas redes sociais Sigam aí que tá tudo, tem também o link na descrição, tá bom? Que a gente faz lives frequentemente aonde? No Facebook e no Instagram Tá bom, tá pro carro aqui? Pera aí Né, gordinha? É Porque hoje tem muito rolê, né? É É legal o rolê? Não Não? Não Não é legal, né? Não, tô nem um pouco feliz A gente entrou no carro porque tá um vento lazareto lá fora, né? E também porque geralmente quando o ser humano quer chegar de um lado da cidade para outra lado da cidade Ele tem que entrar num carro Quem disse? As pessoas podem ir de jegue de cavalo também Cavalgando É, cara ou um com suas preferências, né? Estamos a caminho? E a gordinha tá meio estressada hoje Sim Tá estressada, falta chocolate e café no coração É É, primeira coisa é Eu mandei minha mãe colocar um pouquinho de combustível Na bolsa dela Para eu encher meu tanque Mostra o combustível Ah, não tá aí contigo, né? Tá na bolsa dela É meu tipo de combustível, tá bom? Para pôr no meu tanque, entendeu? A gordinha vai fazer Os mesmos exames Que a ciareta fez Da outra vez Só que a ciareta é mais intensiva, né? Eu vou fazer três exames Num exame só É um processo de exames que eles fazem Um conjunto de coisas Primeiro vão me fazer suar E aí vão De alguma maneira pegar O suar, né? E vão pôr em alguma coisa E vão fazer algum tipo de teste Com isso Para ver o que tem Quando eu sou Ok, momento Pasquale Suor ou suor? Suor Ah, agora sim Continuando Vai se lascar Outra coisa Ah, eu não lembro a segunda parte Simplesmente eu não lembro Mas é muito mais intensivo Do que o último, certo? É muito mais cansativo Terceira parte É uma repetição Daquilo que fizemos A primeira vez que eu fui Que é Um negócio de uma mesa Inclinada Que eu vou ter que ficar em pé Por muito tempo Até que eu desmaio Pois é E galera Eu acho que dessa vez Vai demorar muito mais Do que da outra vez Sim E Gordinha Vai ser na mesma Na mesma clínica Que você foi da outra vez Na Vanderbilt, né? É no hospital principal No centro O hospital No Vanderbilt No centro de Nashua Só que Eu acho que realmente Vai ser na mesma Parte do hospital E pelo que entendi Do corredor Que eu passei Para entrar naquela sala Eu acho que Vai ser As mesmas pessoas Vai ter as mesmas pessoas Lá dentro E vai ser Em exatamente A mesma sala Isso por nada é bom, né? É É bom saber Como que vai ser Mas ao mesmo tempo Ela não pôde tomar O café Nem nada Então ela tá sem nada Desde a hora que acordou Sem comer Sem nada É De fato O último mês Que comi Foi tipo Às oito Oito e meia Da noite Ontem Eu não tenho Comido nada Desde então Faz mais de doze horas Se eu só fosse Dona dos mercados Aqui de Nashua Do lugar perto Eu fecharia tudo Sabendo que ela Vai tá saindo De lá de dentro Provavelmente, né? Comida Estoque E acaba que todo mundo Ia ter um Ab Ab Calipse Zumbi Não é mesmo? Bom, rapaziada Eu já tô aqui fora A gordinha tá fazendo o exame Ela acabou de entrar Esperamos que Através desse exame Que ela vai fazer, né? Que tenha respostas Que tenha alguma solução Algo do tipo Porque Tá limitando ela Tá nos limitando Mas graças a Deus Tem algumas coisas Que tão acontecendo Que vocês vão ver Em breve aí Que vai sair no canal Que a gente já gravou E que tem mais coisa Pra concluir aí E até mesmo O meu emprego E tudo Tem coisas pra acontecer Graças a Deus Dois anos e meio Esperando pra acontecer isso Mas tá Tá evoluindo Isso é positivo Eu quero muito agradecer A todos que assistem a gente aí Que deixam like Que comentam Muito, muito obrigado Pelo carinho de vocês Porque a gente faz isso Porque a gente gosta Do canal, né? Então Se não fosse vocês O canal não continua Não cresce E não Não vai pra frente, né? Mas que Que tenha alguma solução Que tenha alguma resposta Porque A AB já tá estressada O exame que ela tá fazendo Hoje é mais tenso Que o outro E esperamos que tenha Alguma solução Ou pelo menos Que a gente saiba O que ela tem Certo? Mas vamos aguardar A gordinha sair E esperamos que Saia bem Porque Esse pelo que a gente sabe O que a gente ficou sabendo É bem intenso Esse exame É isso, rapaziada Muito, muito obrigado De coração E a tendência agora É só evoluir Nossa vida Tem coisas que tá Cozindo com a gordinha Que muita gente Que acompanha Nosso Instagram Essas coisas A gente já falou por lá Então por isso Vocês devem seguir Tá tudo aí na descrição A gente fala muito lá Pelo Instagram Pelo Facebook Quando tem live Então a gente conta Com isso também Que vocês sigam lá A gente lá Porque tem muita coisa Que a gente avisa lá E acaba não saindo aqui Tá bom? É nóis Vamos voltar lá pra dentro Porque eu não gravo Nesse hospital Em alguns eu não gravo Porque não é permitido E quando dá a gente grava Quando não dá A gente não grava Não é mesmo? Chegamos, gordinha Vamos falar com nossos amigos Que estão aqui, ó Ó a galera lá Nossa A galera é desse tamanho? Pois é, né? Só isso? Estranho, né? Como foi o exame? Foi pior? Foi mais suave? O que eles falaram Realmente que ia ser tenso De tantas coisas que falaram Era realmente assim? Tem alguma coisa Já que a moça lá Que foi dessa vez Foi uma mulher, né? No caso ela vai falar pra vocês Que fez o teste Ela falou algo Tem alguma suposição de que seja Ou vamos ter que esperar Tudo isso? Fala aí pra nossos amigos Ok Primeira coisa Não falei no carro Quando estávamos indo pra lá Mas eu estava com medo Porque a última vez que eu fiz Um exame parecido com esse Eu fiz numa sala com uma moça E um moço Uma das duas pessoas Era um homem Eu tive que mostrar Certas partes do corpo Pra conectar alguns cabos Pra ver meu coração e tal Eu fiquei com muita vergonha Apesar do cara ser muito profissional Muito educado Literalmente nada de errado aconteceu Eu como muçulmana E como simplesmente uma mulher mais tímida Eu passei muita vergonha Até porque tem mulheres Que não se sentem confortáveis Na frente de um homem, né? Confortável na frente de um homem, sim Confortável na frente de um homem Que não conhece Sem a blusa Não E que não conhece também, né? Mesmo se fosse um amigo Eu não tiraria a blusa Na frente do cara, né? Foi difícil pra mim E dessa vez Quando eu tava indo Eu tava pensando E a outra vez Eles falaram Olha, não tem opção Essas são as únicas pessoas No hospital Que sabem fazer esse exame E quando eu tava voltando Eu tava pensando Em realmente, tipo Ser mais, assim Forte e falar Porque eu sempre passo vergonha Quando falo essas coisas Então É difícil pra mim Eu sou tímida Mas eu pensei hoje Eu vou falar pras pessoas Eu não quero um homem na sala Pelo menos na parte Quando eu tiver que levantar a blusa Dessa vez, graças a Deus Foi apenas uma moça Uma enfermeira E só Não teve nenhum homem presente Durante nenhuma fase do exame Lá no médico Quando eu perguntei Que tipo de exame É esse que eu vou fazer Eles me deram alguns papéis Descrevendo o exame E nesses papéis Estava escrito Que ia me fazer ficar suada E aí ia pegar com alguma coisa O líquido no meu corpo E ia fazer testes com esse líquido O que eu achei muito esquisito Mas quando eu cheguei lá hoje Eles não fizeram nada do tipo Literalmente nada Eu tinha lido que eu ia tomar uma injeção de alguma coisa Não tomei Nem colocaram nada no braço Pra eu fazer a injeção Então não sei assim O que tava acontecendo Mas Será que fizeram o teste corretamente? Eu acho que sim Eu acho Porque a moça que me deu esses papéis Ela pesquisou no Google Pegou do Google Imprimiu e me deu os papéis Todo mundo sabe que a internet Tem coisas que são corretas Tem coisas que são exageradas Exato Então Pra mim A culpa foi Da moça Que não sabia do que tava falando E passou informações erradas O que eu fiz De fato foi Eu deitei Numa cama E eles colocaram De novo Como no outro exame Um negócio de pressão De sangue nesse dedo E um negócio pra ver A velocidade do meu coração Nesse dedo E aí nesse braço Colocaram mais um negócio De pressão E eu fiquei deitada E a moça primeiro Me mandou ficar deitada E simplesmente relaxar Por cinco minutos Pra eles saberem Como que é Meu coração e minha pressão Quando eu estou descansando Quando eu não estou mal Depois de cinco minutos Ela me fez fazer Um minuto e meio De exercícios de respiração Enquanto eu estava Sendo monitorada Então eu fiz assim Eu fiz Eu fiz assim Não Porque ela faz assim o bico Não, eu não fiz o bico Daniel Eu fiz assim Olha o bico Depois ela me deu Um tubo Com algo de plástico E tinha tipo Números e tal Eu tive que Assoprar no tubo Com muita força Para que E tinha um instrumento Do meu lado Eu tinha que ver Se eu conseguia fazer Até o número 40 O que já necessita Muita força nos pulmões Então eu estava assim Tremendo Eu tive que assoprar Por 15 minutos 15 segundos Sem parar Com muita força E foi tão difícil Eu estava tremendo E tipo Foi horrível Eu tive que fazer isso Tipo três vezes E depois Eu descansei E depois Ela me amarrou Na cama E a cama Foi Ficou Eu estava nessa posição E aí ficou reta E aí ficou reta Para virar tipo Um apoio Nas costas Igual foi o outro exame Sim Dessa vez Eu fiquei lá Por mais tempo A minha pressão Caiu menos Suquei a outra vez Mas caiu Lembrando que na última vez Que ela fez Ela ficou sete minutos Sim Eu estava muito Eu estava muito zonza Completamente fraca Muito enjoada Muito quente Assim A sala não estava quente Eu comecei a me sentir Com muito calor Do nada Mas aparentemente A minha pressão Não ficou tão baixa Os enfermeiros Que fazem o exame Com os pacientes Não podem diagnosticar Nada Assim Eles só Administram o exame É o médico Que vai ver O resultado E vai avisar O meu cardiologista Do que Deu o exame Então provavelmente Só no que vem Não Não? Ainda vai ser Esse ano Que vai ter alguma coisa? Sim Ele vai ver Ah não Ele vai ver Vai ligar Como ele sempre fez Mas estou falando Ir lá Para falar com ele Para o momento Só no que vem Sim Dependendo do que Deu o exame Ele Vai ter um médico Lá do hospital Que vai ver o exame E vai decidir Qual o resultado E o que significa tudo Ele vai informar O meu médico O meu cardiologista E aí meu cardiologista Vai entrar em contato Comigo Se ele não entrar Em contato Antes da terça-feira Eu vou ter que ligar Para ele e perguntar E aí O que deu o exame Então basicamente é isso Galera A gente vai ficar Aguardando os resultados O que vai acontecer Mas a gente não Vai desistir Se esse médico Falar Não tem nada A ser feito Mentira Deve ter alguma coisinha A gente vai continuar Correndo atrás E não se esquece De deixar um grande Like Comenta Compartilha Se inscrever Se inscrever No localzinho Do Casal América A gente está Rumo A 30 mil inscritos Quem sabe 100 mil Um dia um milhão Será que um dia Um dia um milhão Eu não sei E não se esqueçam Que aqui na tela Estão aparecendo Os dois últimos vídeos Vão lá Assistam E deixem um grande like Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E Tchau 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 Tchau